A Adriana, ela perguntou sobre o Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul vai sofrer nova enchente? Ela colocou, estamos apavorados. Olha, lá tem muito amor do pessoal, foi lá que o povo se uniu. Por isso que o G, que a menina perguntou agora, não lembro o nome dela, pode acontecer. Porque o pessoal percebeu como eles têm força. Pode acontecer uma nova enchente lá? Não daquele jeito, mas pode acontecer chuvas fortes, não vai mais acabar com a cidade como teve, mas vai ter uma chuva forte lá sim, tá? Mas o pessoal está muito unido agora e se prevenindo muito mais. Eles já estão espertos com tudo isso, tá? Tem um homem lá que realmente está ajudando bastante. Vai surgir uma nova pessoa na política lá que vai ajudar bastante aquele país lá, tá? Eu falo país porque eles queriam se separar do Brasil, mas graças a Deus, né? Eles caíram na consciência que isso não é necessário, que nós todos dependemos de lá, nós também dependemos de São Paulo. Nós dependemos de todos os estados que tem aqui. Na verdade, é uma família grande dentro do Brasil, onde todos vão se unir para esse G que a gente falou.